Aquele abraço pra você, pra todos que acompanham o Papo de Crack. Negócio seguinte, Portinha, agora acabou de vez. Como obrigação jornalística, a gente comentava assim, né? Tínhamos que dizer que, mesmo que remotas, o Atlético tinha chances ainda de chegar a Libertadores. E como ele não fez a parte dele, a gente também falou isso, ó. Tá parecendo o mais difícil do Atlético fazer a parte dele. Isso que aconteceu, o Atlético não fez a parte dele, não venceu o Cruzeiro. Quarto empate seguido, um a um ontem, aqui em Belo Horizonte. E aí, ficou fora definitivamente da chance de estar na Libertadores em 2024. Oficialmente vai jogar a Sul-Americana. Ainda tem um objetivo, ir pra reta final, duas partidas. Santos, domingo, seis e meia na Liga Arena. E quarta-feira que vem encerra o campeonato contra o Cuiabá. Fora de casa, o objetivo é manter a diferença que tem pro Inter. O Fluminense, o São Paulo, que tá ali por perto. O Fluminense na frente do Atlético, o São Paulo atrás. Eles já estão na Libertadores. Então, o Atlético não pode ser ultrapassado pelo Inter, senão, além de perder dinheiro, né? Por conta das posições, a premiação por posição, perde também a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. E é o objetivo que restou. Quanto uma posição acima ajuda a ter uma premiação maior. E também a questão de estar na terceira fase de forma direta da Copa do Brasil do ano que vem. Jogo de ontem em BH. Cruzeiro foi melhor. Foi superior, precisando vencer pra se livrar matematicamente do rebaixamento. Pressionou muito no primeiro tempo. Bento, bambambã, Transamérica, pegou muito. O Atlético, no primeiro tempo, teve uma chance claríssima. William Bigode roubou a bola da zaga e chutou em cima do goleiro Rafael Cabral. Aí, pro início do segundo tempo, o cenário mudou. Madson e Vitor Roque entraram, voltando de lesão. Segundo jogo deles, hoje jogaram mais tempo. O cenário mudou. O Cruzeiro seguiu atacando, mas o Atlético também buscou ataque numa jogada tradicional do Rubro Negro. Cavadinha do Fernandinho. O Eric escorou. Vitor Roque marcou o primeiro gol da carreira contra o Cruzeiro. O clube onde ele se profissionalizou aqui no Mineirão. Vitor Roque já fez gol no Galo, no América, aqui no Mineirão esse ano. E também no Cruzeiro agora. Era pra ser o gol da vitória, que manteria aí mínimas esperanças do furacão. Bento pegando muito. Bento pegou pênalti, já na reta final ali da partida. Um pênalti cometido pelo Eric no Matheus Pereira. Bruno Rodrigues bateu. Bento foi buscar. Mas aí, no minuto seguinte, a alteração que o técnico Wesley Carvalho fez, colocando o Gumora pra fechar um pouco mais o meio de campo. Matheus Pereira chutou fora do alcance do Bento. Teve um desvio ali no meio do caminho. Bento ali não teve o que fazer. E o Atlético acabou cedendo o empate já na casa dos 40 minutos do segundo tempo. Claro que pra situação que o Atlético tá, não é um bom resultado. Tinha que vencer tudo pra continuar com a mínima esperança e até pelo número de empates. O time que mais empata no Brasileirão ao lado do Corinthians. 14 empates até agora nas 36 rodadas realizadas. Faltam duas, o Atlético empatou demais. Empatou oito vezes em casa. Vem de quatro empates seguidos agora. Sete jogos sem vencer, com duas derrotas e cinco empates. Não tem como chegar na Libertadores empatando tanto. Então, o Furacão vai jogar mesmo a Sul-Americana em 2024. Na entrevista coletiva, em tom de despedida, técnico Wesley Carvalho falou muito da oportunidade que teve no clube. Ele disse que, quando assumiu de maneira interina, foi comunicado pelo presidente Petralha e pelo senhor Alexandre Matos que poderiam ser um ou dois jogos, como poderiam ser mais. E contando até o fim do Brasileirão, serão 33. Foi um dos momentos aí, chave, pro Atlético não ter tido sucesso. Principalmente depois da eliminação da Libertadores, faltavam ainda 20 jogos no Brasileirão. O Atlético tava na parte de cima, brigando até pro G4. O G4 optou por apostar no Wesley Carvalho, que até certo momento conseguiu sonhar, brigar pelo G4. Mas nos últimos sete jogos, também com muitas lesões, que atrapalharam bastante. O retorno do Vitor Roque agora mostra isso. Mesmo jogando meia boca, ele fez um gol. Imagine se tivesse inteiro o campeonato inteiro. Ele já tem 12 gols aí na competição. Isso atrapalhou bastante. Mas claro que o Wesley Carvalho também teve muita responsabilidade. E a diretoria que colocou ele ali. Agora, ano do centenário, pensamento 2024. Ainda faltando duas rodadas desse Brasileirão, o Furacão. Sonha com o Tri da Sul-Americana. Talvez o Bi da Copa do Brasil. Talvez o Bi do Brasileirão. São as possíveis taças maiores que sobraram pro Rubro Negro pensar em 2024. Eu aproveito, Portinho, pra me despedir dos ouvintes do Papo de Crack em 2023. A partir de segunda-feira eu vou entrar em férias. Se o Jair do Júnior, na reta final do ano, vai assumir a cobertura do Atlético Paranaense. Eu volto em 2024, claro. Ainda vou fazer o Transamérica Esportes hoje. Vou fazer o jogo do Atlético domingo contra o Santos. Mas dos ouvintes do Papo de Crack já estou me despedindo nesta sexta-feira. Um abraço a todos no Papo de Crack. Eu volto no ano que vem. Valeu! Valeu, Robson de Lázari!